5 segundos remaining E aí, equipe da Parivision? Toma o Earth Spirit Support Dessa vez, né? Ele toma o Earth Spirit Support Com o Sniper do No One Eu falei pra banir Sniper, mano Falei pra banir Sniper Falei, falei Parivision a vida toda Pô, eu... Eu sou um pouquinho mais herói Mas é bem pouca coisa, mano Torço bastante pelo Lastine também Não vou ficar tão triste hoje Caso o herói que seja derrotada, não Mas é assim, é um pouquinho mais de torcida Porque tem dois brasileiros jogando, né? E uma Rebatiram E uma, primeiro abate da partida Ele foi ali pisar casualmente Pra ver o que que tava acontecendo Foi ver se tinha bolo Descobriu que tinha... Três heróis numa moto Primeiro abate É em cima do Yuma É quem pode mais morrer nessa lane A draw Teoricamente não vai ter tanta dificuldade Não é feriado Feriado, não Menu foi arroz Carne de panela E polenta Couve refogada E isso Vou peidar um monte aqui Na assistência hoje Ventilador, hein, mano Pega a criatura ali O King Jungle Boa tarde, gente Boa tarde, edusão Corrente arbórea Bombenta de sangue Espinho da terra Davai lama Mais uma corrente arbórea Lancha tudo, Davai Vamos Vamos, Davai Não, até o momento Buscar Trabalhando 100% de ângulo 100% criaturas ancestrais Centros passando por detrás King Jungle querendo encontrar alguma coisa Ele tem que tomar cuidado Pra não tomar isso aí, ó Onda de choque Empalar Mas aí o King Jungle Ele meio que pediu também, né Pedregulho rolante Skopped King da terra Sniper tá com Rune de dano duplo Olha a pedra, regueiro A pedra passa E o Scofield Também tá morto Vai Junto com o Scofield Em direção A rota do meio Em direção Ao Sniper E aí vem Fumaça do Sniper Junto com o Earth Spirit Em direção Ao Yuma Yuma vai ser O pressionado lá em cima Davai lama Encontra ali Vai farmando Todos eles Tem dificuldade E aí o Yuma Ele saiu No momento exato Jogado pelo Yuma Pedregulho rolante Ainda pegou nele Chutado pra trás O Yuma Bombeta de sangue Ele não tem escapatória Dessa vez Calda do dragão Assassinar Não vai matar Vai matar sim Com um rebatiro É o suficiente Pra matá-lo Tricore da equipe Da Parivision Na frente Muito na frente Nesse nível Facilete finalizado Pelo Ruskar Regen Pega pelo Davai Panto Corrente Arbórea Vota-se imortal Reduz a velocidade De movimento Panto Corrente Arbórea Mais uma vez É rotação em cima Do No One Naniclés tá ali No One Bombeta de sangue Matar esse anãozinho De jardim é maravilhoso Matamos o anão King Jungle Corrente Arbórea Deletado Explodido Earth Spirit Alguém Pare o meu Offlane Davai Lama É o nome da fera Espinho da terra No talento Na N-class Até Do Proctologista Um Dois 10 skills Pra Davai Lama O Spirit Já tá pensando Lá na SL1 Bangkok Pega Pega a runa de experiência Ali o Cristales King Jungle Onda de choque Passou em branco King Jungle Inversão de polaridade No King Jungle O que é isso É ódio É isso É ódio Aparentemente O DM odeia O King Jungle Não teve pudor De mostrar isso não Pedregulho Rolante Com estilhaço Dedada No meio O Panto Foi longe demais O Panto tá morto Logo na sequência O No One Tenta matar o Scofield Se escondeu Vem jogado pelo Scofield Ele precisa de ajuda Não precisa não Tá tranquilo Tá favorável O No One Chega de fumaça Junto com O Earth Spirit Também Draw Ranger É quem ficou pra trás A Draw tá com medo De pegar Pisou Cristales Ele pisou Fora da marca Espinho da terra Vamos tirar o Cristales Logo cedo Tiramos o Cristales Logo cedo O Ruscar pelo outro lado É silenciado Conseguiu a eliminação Em cima do King Jungle Analog Levado pra longe Analog é eliminado Davai Lama agora Vai ter que operar o milagre Ele vai ir direto No One Consegue Davai Lama Dupla bate Espinho da terra Pegamos o DM Ele não tem inversão de polaridade DK tá livre DK pode brigar essa fight Tranquilamente DM tenta sair Caldo do Dragão Em cima dele Bate a equipe da herói Que pedregula o volante Pra sair Esquipar disso Schofield Não foi deixado pra trás Davai Lama Triple Kill do Davai Tem que respeitar Davai Lama Porra Fight Talvez voltar pro Rocham Seja uma estratégia Inteligente É exatamente isso Que é o herói Que vai fazer Voltar pra dentro Do covil do Rocham O Magnus Não tem inversão Eles não vão querer brigar O Rocham Vai ficar pro Analog A ex-limortal nele Lá embaixo DM Pego Davai Lama Surprise Mãe da Foca Tudo bem Como vai Bom dia Boa tarde Boa noite Meu nome é Davai Eu vim humildemente Lhe apresentar A palavra Do Serrote Nada vai Gente criticou Terá que engolir Suas palavras E a nossa iniciação Ela é muito Almoço com dó Até isso E a nossa iniciação Ela é muito forte Pegada do DK Junto com o Lion Tem um potencial Absurdo A Log Foi ali no Nine Class E aí o Nine Class Gastou a ult Pra ficar vivo Equipe da Herói Que vai se juntando Na rota superior PK Ah Tá preso Nine Class Tá preso Valeu Nine Class Nine Class Preso pelo King Jungle Que joga Dota 2 O King Jungle Joga Dota 2 Ele pratica O Esporte Respeitável Ele suspeita Do Sniper ainda Eles tem uma Sentinela Observadora Agora ali em cima Lion vai passar a visão Vai tirar aquela Sentinela Observadora Cuidado de não ruscar Manda as criaturas Baterem ali na estrutura Esqueletinhos Dão um bom dano Será evaida de flechas O Krittalis finaliza tudo Enquanto lá por baixo O DK vai ser iniciado DK iniciado E uma Tem o Magnus também Silenciou Espinho da Terra Não, BKB Inversão de polaridade O Yuma Vai ser deletado Aqui por baixo Não tem muito o que fazer Pedregulho Volante Na perseguição Do Skop De Sniper Vem o assassinar Davai Lama Já se posiciona E deixa só o abate Em cima do DK Mesmo Que não tinha Muito o que fazer Falando contra P meio meia Só se ele não tiver Se ele foi iniciado Por Se foi iniciado Com a lâmina de prata E é bom Que você vai quebrar Todas as As possibilidades Ali da passiva Acumular Enquanto A equipe da Heroic Vai mais uma vez Para o Rocham Analogue Vai fazer mais uma vez O garotinho de pedra Davai Lama Está ajudando ele O Rocham Dá o rugido Agora Só que a equipe Da Parivision Está distante De qualquer tipo De iniciativa Dentro desse Covil Do Rocham A Aes Do Imortal Fica para a Heroic Junto com O Standard Do Rocham O Rocham O Rocham Momenta Parivision Não quer brigar Também Coraça de combate É o item do Analog BKB do DK finalizada E uma lança furacão Finalizada também Pela Enchantress DM Caldo Dragão, iniciado E deletado Obliterado Dá pra pegar mais? Corrente Arbórea DM BKB Teleporte BKB TP, né DM Tá com medo, né DM Scofield não encontra o Cristales O Teleporte, o Cristales já sai dali O Sniper também tá saindo Parece que não, Scofield dá a dar de translocação Pra zona de segurança, inversão de polaridade Vai pegar Caldo Dragão e agora complicou pro Davai Lama Ele tá sendo macetado, inversão de polaridade Davai Lama sofre muito dano Buscar gasta, recompra, pra voltar nessa briga Scofield, pelo outro lado é o alvo Lança furacão, utilizada, acerta o Fantasma, Caldo Dragão Maceta, 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 dedada Pra finalizar Precisam pegar O Scofield se jogou E aí essa se jogada do Scofield não foi boa Bastão de atos controla o Analógio Cajado de força se reposiciona Caldo Dragão, Panto Ficou mal posicionado O Panto vai ser eliminado Um ataque é o suficiente pra matá-lo? Não, o Cristales se joga na frente pra matar o Analógio Lança furacão Analógio tá morto Cristales em estado terminal As palitadas da Enchantress Virou HC o King Jungle O problema é que ele tá sem mana King Jungle trocando com o Noan No teleporte Vai uma Caldo Dragão Ele não tem mana O Analógio ali na floresta O Roxão tá de pé já Mas as rotas são todas Avançadas É que a equipe da Da herói que não Não vai, né? Ou vai? A Rocha é deles agora Tarde demais essa fumaça Sai do Imortal com o Aghanin na draw Esse Aghanin é gigante Mano E quem seria o de Dorival? Atualmente eu acho que o Cafes é o Diniz, né? E o Dorival é o Ashine É um cara que joga no Mais velho, né? Nine Class Encontrado Nine Class Gasta Ultimate BKB pelo outro lado Analógio é o alvo Caldo Dragão Invenção de polaridade em cima dos dois heróis Cadê o Scope com esse espinho da terra Maldito? Ele foi deletado E aí não mataram Analógio conseguiu brigar ainda Lança o furacão Analógio vai atrás Tem que matar o Noan Pega fogo, anão! O anão não pega fogo O anão é pega fogo No fim das contas sim Ele tá morto Caldo Dragão Cristales eliminado Passaram a foice na draw O DM Corrente Arbórea Pegaram ele Tá invisível Alguém chega com a visão Não tem Troca de três pra dois Troca vantajosa Com a equipe da herói São poucas as vezes Que vocês vão ver eu realmente trabalhando Então se você quiser ajudar Tá aqui pra caixinha de Natal Janeiro E dezembro São meses ruins Se você quiser ajudar Eu vou agradecer Do fundo Do coração E pra quem não é sub Do canal da Twitch Tem o canal do lado do YouTube Lá no YouTube Você Assiste A live Livre de Ad Aí eu peço pra deixar Twitch E o YouTube aberto Na hora que vier o Ad Na transmissão Na hora que vier o Ad No meio do jogo Você não é impactado Por ele PKB Davai Lama E protege O Davai ele tanca todo mundo Ele não liga pra nada O Davai é gigante O Davai é um monstro O Davai é isso aí Olha o que vocês estão vendo Davai é isso Tem que respeitar Meu offlane Porra Utilizado Dedada DM Estará evada de flecha King Jungle Chegou Davai Lama Davai Lama chegou Papai tá pronto Papai quer brigar Papai tá dentro da base Davai Lama Coloca todo o seu potencial Concorrente agora Do outro lado Na N-class É deletado Explodido E não usou a BKB O Davai Ele que tá com a lama Ele que tá com a ex de mortal É agora que eu tinha percebido isso Corrente Arbórea Vai lá dentro Mais uma vez Davai Lama Empalado Levado pra dentro da fonte BKB Com a proteção Caldo Dragão não veio Foi silenciado Corrente do outro lado Mataram O Earth Spirit Analogue Vai atrás do No One No One Tá pegando fogo O bicho Tem que chamar o bombeiro Chama o bombeiro Pro anão O DM Ele precisa morrer A Enxandris batendo Maceta, maceta, maceta Cetro Divino de Eu A Enxandris tá viva Quem vai morrer é o Davai Lama Ele não morre Ele é imortal Perde a Aegis Porque ele é imortal E o que é imortal Não morre no final Analogue Se protege No Cetro Fantasma Sai dali Davai Lama Macetado pelas flechas Deixa Corrente Arbórea Não é silenciado Espinho da Terra Mais um Cetro Fantasma Agora é a vez do Scope De pagar com a vida A detada é deixada Proteção de Shiva Voltou Davai Lama quer brigar ainda Corrente Arbórea Nine Class é o alvo Sete vindo de U Ele ganha tempo Davai Lama com muita armadura Explode Em sensação O Davai Lama é eliminado No fim das contas Devolvemos Super Criaturas O Teleporte vai embora Uma sentinela reveladora Posicionada por ali Sentinela observadora E reveladora também Proteção de Shiva Dedada Eles iniciaram Em cima do Diem Diem vai ser deletado Diem As palitadas Estão vindo de longe Diem precisou Sair Ele empalou E foi embora Falou Você tá maluco Os caras estão Portando armamento bélico Pesado Deixa eu ir embora Diem Ele ainda não tem BKB mais Diem Surprise Mãe da foca Usou refresher ainda Usou refresher Opa É Diem For Park Analogue quer pegar o Panto O carro mesmo Pedregulho Rolante O Panto sai Mais um Pedregulho Rolante Ele foi embora Falta Rocham galera Vamos faltar Rocham Pegando Cristales Davai Lama Alguém chega Pega o Cristales Cajado de força Machado Lusório Cristales tá morto O Analogue perde a ex do Imortal Mas eu não ligo Porque o Cristales tá morto No one Não vai ter inversão de polaridade Já cai Taro O Diem Diem fica meio que preso Agora ele vai vir Com a possibilidade da inversão de polaridade Ele dá a inversão de polaridade Mas cadê o dano Enquanto o no one tá sendo macetado Pelo King Jungle O King Jungle praticamente solou o no one Nine Class no meio do samba O teleporte não vai Que otimismo é esse Nine Class Nem eu sou tão otimista assim Enquanto morre o Analogue Diem se reposiciona Vem a recompra do Nine Class Volta com corrente arbórea Corta no meio Ele E aí o Cristales Ficou no meio do samba A recompra O Cristales tá morto Sem recompra A equipe da herói Que vinha avassalador Um cara interessante Tá vai Lama Corrente arbórea Sai Faz o Dota Objetivo Dota Objetivo Objetivo São 100 segundos Sem o Nine Class 60 segundos Sem a draw Scofield Analogue Batendo Dota Objetivo Dota Consciente Dota Canarinho Cortificação utilizada E uma bate na estrutura No one No one Deixa o no one Espinho da terra BKB Davai Lama Deixa BKB É isso Acabou o jogo Acabou GG chamado pela equipe Da Parivision A vitória Heróica